Olá, a gente retorna agora e traz para vocês as informações atualizadas na área da segurança pública, os principais fatos de Lagoa Vermelha e também da nossa região. O policiamento ambiental, pessoal, acabou flagrando um crime de maus tratos animais no município de Capão Bonito do Sul. Atendendo denúncia de maus tratos animais na localidade de Encruzilhada, São Sebastião, no interior de Capão Bonito do Sul, os policiais foram até o local. Como você pode ver nas imagens disponibilizadas pela Patran, encontraram cerca de 37 bovinos em uma pequena área de mato e campo, os quais apresentavam debilidades físicas, papeira, bicheiras e outras doenças. Além disso, a alimentação, que não era o suficiente para saciar a fome desses animais ali confinados, com isso caracterizando o crime de maus tratos animais. Após ser constatado este crime, foi então realizado um termo circunstanciado, um TC, para o proprietário deste rebanho. Pela nossa região, a Polícia Rodoviária Federal atendeu no início da manhã desta terça-feira um grave acidente de trânsito. Foi na BR-285, próximo da Coca-Cola, em Passo Fundo, no KM-304. Por volta de seis e meia da manhã, houve uma colisão frontal entre duas carretas. Uma com placas de Nova Alvorada e outra com placas de canoas. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a esta ocorrência, o motorista desta carreta de Nova Alvorada ficou preso às ferragens. Foi socorrido em estado grave pelo corpo de bombeiros de Passo Fundo e encaminhado até o Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. Segundo as informações, por volta de dez horas, foi possível liberar a via, pois estava trancada em uma das partes. No final desta matéria, a gente entrou em contato com o Hospital São Vicente de Paulo. E o motorista, que é natural da região metropolitana, ainda inspira cuidados. Essas informações e fotos disponibilizadas vêm na Planalto News e também da Polícia Rodoviária Federal. Ponto final na nossa Blitz, no resumo do dia. A gente pode voltar a qualquer momento, trazendo mais informações para vocês que estão nos acompanhando. Amanhã, às nove horas, na Lagoa FM, tem mais uma edição da nossa Blitz. e à noite a gente retorna e atualiza você com mais dados. Uma excelente noite. Até amanhã.